A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O Ministério da Educação publicou portaria com cronograma e as regras para a ocupação de vagas remanescentes do Fies referente a este primeiro semestre. As inscrições devem ser feitas somente pela internet no site fiesseleção.mec.gov.br. O processo seletivo será de 28 de maio até 26 de junho. As datas variam de acordo com o perfil de cada candidato. Para ter acesso ao cronograma, acesse o edital no Diário Oficial da União. Vale lembrar que só pode concorrer às vagas quem participou do Enem a partir da edição de 2010, obteve nota igual ou superior a 450 pontos, não zerou a redação e tem a renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Transcrição e Legendas Pedro Negri